99% é bom? Sem Sigma, a grande referência. O troço de ser perfeito e conseguir muita, muita perfeição e pouquíssima falha. Isso é bom? 99% é bom? Na sua opinião, 99% é bom? Vamos refletir um pouco sobre isso. Tem processos que ter 99% é muito bom. Uma avaliação de faculdade, para mim, por exemplo, eu sou da época que a gente brincava o seguinte, 7 é 10. Porque 7 passava, então 7 é 10, está valendo. Mas, cara, tirar 99 em 100 na prova, está top. Não tem nada diferente disso. Mas em alguns processos, não. Em alguns processos, isso pode representar vidas. E isso é muito crítico. Por isso as pessoas perguntam, Tiago, 6 Sigma é o máximo? Não. Tem processos 8 Sigma ou muito mais do que isso. Tem processos de aviação que, pô, envolve um processo super estável. Imagina um avião caindo. Quantas vidas não estão envolvidas? A marca de uma empresa. É claro que as vidas valem muito mais que a marca de uma empresa. Mas a gente tem que olhar todos os vieses aqui nesse momento. E tem empresas que quebram por isso. Tem empresas que, enfim, é muito crítico em diversos aspectos. Então, vamos lá. Um hospital de grande porte realiza 390 partos por mês. Quantos partos apresentariam falhas se 99% fosse bom? 4 falhas por mês. São vidas. Um aeroporto internacional de grande porte realiza, em média, 11.500 pousos e decolagens. Qual seria o número de acidentes nessas movimentações? 115 acidentes. Então, a gente vê que 99% está muito ruim nesse caso. E também, e esse exemplo é o que mais me dói, sabe? Porque é um desperdício, assim, que a gente, pô, sofre. Sofre bastante. Principalmente quando está quente, muito quente. Uma cervejaria de grande porte produz 65 milhões de litros de cerveja por mês. Imagina se 99% fosse um indicador de qualidade deles. Quantos litros de cerveja estariam não conformes por mês? 650 mil litros. Dá para um carnaval, não dá não? Enfim, essa é uma análise que a gente tem que ter para a gente ter daqui para frente, de uma vez por todas, a sensibilidade que dentro de empresas, falhas podem ser fatais, críticas e péssimas para um negócio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de métrica para não tomar decisões precipitadas. E daí vem uma tabela do tal do nível sigma, ou seja, o grau de assertividade, de variabilidade que o meu processo possui. Essa é a tabela de nível sigma. A gente tem aqui que um sigma apresenta 691.463 defeitos por milhão de oportunidades. Você vai entender mais à frente essas nomenclaturas, DPO, DPMO, eu vou te explicar em breve, tá? Não se afobe não. Mas o que significa isso? Significa que se eu tiver um processo com nível de performance um sigma, eu vou fazer um milhão de vezes, e nesses um milhão de vezes, 691 mil vezes vai estar defeituoso. E apenas o restante aqui, vamos dizer, 300 e poucos mil vão estar dentro das conformidades. É péssimo negócio, entendeu? Não deve ter negócio em Uno Mundo que sobrevive assim. Você faz um milhão de vezes, 70% está errado e 30% está certo. Não vejo um business sustentável dessa forma, não. Mas, na medida que você vai aumentando a sua acurácia, aumentando a sua precisão, você vai reduzindo as suas falhas. Até você chegar no nível, na referência, six sigma, que é a grande referência. O que o six sigma fala? Que se você performar o processo um milhão de vezes e apresentar 3,4 falhas por milhão de oportunidades, você tem um nível de precisão seis sigma. E tudo que está no meio desse caminho aí vai variando. Então, a maneira da gente entender qual é o nosso nível sigma é fazer uma proporção, essa proporção do defeito por milhão de oportunidades. Mapeia o teu processo e vê quantas vezes deu certo, quantas vezes ficou errado. A partir daí, você consegue fazer uma referência na tabela sigma e vai encontrar o nível sigma do teu processo.